a choquei, a choquei, acabou de publicar essa imagem agora, notícia urgente, segundo a choquei, cavalo caramelo que foi resgatado em cima de um telhado na cidade do Rio Grande do Sul, já acordou e está sendo alimentado quando você clica na imagem, você vê de fato um cavalinho ali tomando um sorinho e tal mas, vocês estão vendo que é um cavalo, né? até onde eu sei, era uma égua essa imagem, é a imagem de lá mesmo? agora, agora, aí o pessoal não, o pessoal está lá perguntando não acharam que era égua, achou? como os bombeiros conseguiram pensar que fosse uma égua? vamos ver os comentários aqui, o povo está respondendo ué, gente, eu estou sentindo que essa imagem aí não é a imagem que corresponde o G1 postou que é um cavalo mesmo, é isso mesmo? vamos ver no G1 está falando que o G1 também deu que é um cavalo cadê? cavalo cavalo é, o cavalo, o G1 está dando como cavalo também aqui no site, ó no G1, ó, cavalo ficou ilhado na cidade de Canoas, inicialmente tratado como cavalo no nome do apelido Caramelo, tá, tá, tá os bombeiros informaram que se tratava, na verdade, de uma égua no entanto, os veterinários atenderam o animal e disseram que ele, que o equino é de fato um cavalo ou seja, não é então, peraí então não é não é uma égua é realmente um cavalo é um cavalo, gente é um cavalo pode um trem desse? why? é um cavalo eita, o G1 esclareceu é verdade é um cavalo mesmo eu vou até colocar aqui, ó eu vou até twittar é um cavalo, gente não é uma égua ele acordou e já está se alimentando agora é um caramelo o cavalo caramelo acordou e já está e já está se alimentando segundo o G1 é um cavalo mesmo mesmo ali dá pra anotar pela foto vou colocar ainda que dá pra anotar pela foto porque assim, dá pra ver pela foto, né é segundo o G1 quando ele chegou no local deixa eu até pegar a informação correta é aqui, vou colocar a informação correta lá no meu tweet o cavalo caramelo acordou e já está se alimentando segundo o G1 após ser resgatado os bombeiros informaram que se tratava na verdade de uma égua no entanto é de fato um cavalo pronto tá aí postei a foto vamos ver tá aí postei a fotinho lá lá no meu twitter a informação está aí gente olha só informação urgente o cavalo caramelo está se alimentando já acordou aí essa imagem foi publicada nas redes sociais e Dieguinho peraí é um cavalo mesmo não é uma égua não segundo o G1 após ser resgatado os bombeiros informaram que se tratava na verdade de uma égua no entanto os veterinários que atenderam o animal disseram em seguida que o equino é de fato um cavalo e aqui a gente consegue perceber dá pra ver claramente que é um cavalo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.